Oi, pessoal! Olha aqui de novo, gente. Vou dar uma pequena dica para as mamães que têm filhinhos pequenos, filhinhos, digamos que até três anos, mais ou menos, dos meus filhos, que lembra, que não lembra, quer dizer, que tem uma memória curta, que não lembra muito, né, das coisas que faz. Porque cada dia que passa, né, gente, eles vão esquecendo, porque vai crescendo e vai esquecendo. Aí eu acho que chega a fase de quatro anos, mais ou menos, acho que é quatro anos, que eles começam a lembrar de alguma coisa. Eu acho, eu não sei bem, né? Ainda meus filhos têm três anos, então eu não sei bem. E o que acontece? Eles tinham ganhado esses presentes, né, nesse joguinho, no aniversário. E esse aqui, a frutinha, aí vem com isso aqui, né, para cortar a fruta, aqui é a faca, aqui é a tábua, e vem as frutinhas. Aí o que acontece? Eu pego, coloco na caixa, eles já brincaram, enjoaram, as caixas eu guardo, né? Eu dou os brinquedos, eles abrem a mamãe, 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 vê, aí depois eu guardo. Aí passa um tempo, digamos, passa mais ou menos uns 15 dias, eles não lembram mais que tem esses brinquedos. Aí eu pego e digo, olha que mamãe vai dar, a Matheus, olha que mamãe vai dar, a Isabela. Aí eles ficam felizes, isso é o que é novo. Aí eu faço isso, a gente tá vendo já tudinho aqui. Aí eu vou colocar aqui de novo, vou montar, né, a melancia, a banana, o limão, a laranja, ou é tomate, não sei se a laranja é tomate, gente, deve ser tomate, né? Ou deve ser laranja, porque é tudo fruta, laranja, deixa eu colocar aqui certo. O kiwi, eu vou mostrar pra vocês como é dentro. O kiwi, bem coladinho, a pera, pronto. Tá tudo aqui arrumadinho, vou mostrar bem pra vocês como é que está. A banana aqui que é maior, e aqui a melancia. Olha, gente, como está a frutinha, tudo guardadinho, tá vendo? Deixa tudo guardadinho aqui, coloco na caixa. Aí coloco a tábua que vem aqui junto, esse daqui é de Isabela. Coloco na tábua e coloco a faca. Coloco tudo aqui na caixinha, né, guardo. Gente, vocês sabem que eles são assim, engiou rápido de brinquedo, né? Então não tem que ficar gastando dinheiro com o brinquedo, não. É só pegar a caixinha, deixar guardadinho, depois guardar tudo de novo, entendeu? E aí guardo. Deixa eu guardar nos 15 dias. Essa é uma ótima ideia. Depois dos 15 dias, vocês dão aí de novo. A mesma coisa eu faço com o de Mateus, tá vendo? O de Mateus, aí vem tudo aqui dentro. Ele ama isso aqui. Aqui é só tirar, tá vendo? Tem um negócio que faz assim, tira do lugar, depois bate aqui e entra de novo como se fosse um prego. Tem a chave de fenda, os negócios aqui dentro. Aí Mateus ama. Tem até outra espécie que eu não sei onde tá, que depois eu vou procurar e colocar aqui dentro. E deixa tudinho, mete na caixa. Aproveita que ele tá dormindo. Tem que ser sempre quando estiver dormindo, viu? Porque senão ele não deixa. E aí... Pronto. Estou aqui o Mateus e a Isabela. Aí eu pego e guardo. Deixo guardado no lugar onde ele não vê. Deixa passar uns 15 a 20 dias. E depois, surpresa, presentinho. Aí o do Mateus fica feliz, brinca, brinca, brinca durante uma semana com isso aqui, na maior felicidade. Fica segurando o primeiro dia, fica segurando, subindo e descendo com isso aqui. Vou mostrar pra vocês quando ele pegar. Eu vou gravar pra vocês verem. E a Isabela também. Fica os dois brincando, na maior felicidade. Como se fosse novo, né? É isso aí, gente. Pra economizar é só fazer isso. Porque ficar toda hora gastando dinheiro pra comprar presente pra criança. Presente não, né? Brinquedo pra criança. Depois a criança não dá valor. A criança quebra tudo. É o modo de economizar e fazer eles felizes sempre. Entendeu? A mesma coisa é o outro joguinho que vai montando. O outro não conseguiu salvar a caixa. Eles lascaram a caixa. Eu fiquei... Aí fazer o quê, né? Não posso salvar. Mesmo assim, eu vou separar tudinho. Vou colocar num saquinho plástico transparente. Vou fechar tudinho. Botar num papel de presente. E depois dou a eles. É assim que tem que ser. Porque criança não lembra ali. Eu tenho um saco. Vou mostrar pra vocês um saco de brinquedo. Que tá ali. Eu tenho outro saco de brinquedo. Lá fora tem brinquedo. Tem brinquedo lá embaixo na garagem. Tem brinquedo que eles não brincam. Que eles quebraram tudo. Mateu pior que o quebra tudo. Entendeu? Então não vale a pena, né gente? Não vale a pena. Tá comprando brinquedos que eles quebraram. Eu sei que é normal. Mas... Melhor ainda economizar, né? Esse daqui é buco de madeira. Esse daqui também de madeira. Pronto. Não quebra. Então é uma dica, gente. Quem quiser seguir minha dica. Ok. Também. Quem não quiser. Faz como vocês acharem melhor. Eu acho uma ótima dica. Então se vocês gostaram. Deixe seu like. Quem não são inscritos. Se inscreva no canal. Entendeu? E quando eu podar eles. Vou gravar pra vocês verem. Tá bom? Um beijo no coração. Que desabençoe a todos vocês. E até a próxima. Tchau.